Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Sérgio Nogueira, presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. E nesse vídeo eu vou falar um pouco daquilo que eu vejo que são os grandes desafios, mitos e as dificuldades de se utilizar a radiestesia dentro do campo financeiro e empresarial atualmente aqui no Brasil. Porque nós temos ouvido falar muito da radiestesia, da utilização da radiestesia dentro do campo das finanças ultimamente. Mas eu vejo que muita gente tem muita dúvida sobre isso. Eu vou falar um pouquinho acerca desse tema. Se você gostar desse vídeo, se você entender que ele te auxiliou de alguma forma a compreender melhor o assunto, por favor, nos ajude compartilhando, dando um like, dando um joinha. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Então o que acontece? Quando a gente fala da utilização da radiestesia, aqui no Brasil, por muitas décadas, a radiestesia era utilizada basicamente para a localização de recursos hídricos e para a utilização dentro do campo terapêutico. De uns anos para cá, foi se ramificando, expandindo para outras coisas. E alguns temas que não eram muito comuns acabaram ficando mais em voga. E uma das coisas que o pessoal fala muito hoje em dia, boa parte dos cursos que era abordar tudo, é o uso da radiestesia dentro do campo das finanças. E aí eu vejo uma confusão muito grande, inclusive dentro dos cursos, de profissionais de radiestesia. E eu acho que o primeiro problema, que talvez seja até o mais grave, é que a maioria dos cursos de radiestesia, quando eles tentam abordar o uso da radiestesia dentro do campo empresarial, eles, na verdade, eles não promovem nada diferente. Na verdade, é o mesmo curso que é para você aplicar em terapia, em equilíbrio de ambiente, é o mesmo curso que é para você aplicar em gráficos, é também a mesma técnica que você vai aplicar em empresas. Então, na verdade, não muda nada. Só muda alguns gráficos de análise e basicamente o que eles falam é o seguinte, você vai pegar o seu instrumento e aí você vai passando os gráficos, você vai pegar, opa, acho que esse pendolo aqui vai aparecer melhor, e aí você vai selecionar lá entre os gráficos de emissão qual que é o melhor para aquele caso. E morre aí a coisa, né? Então você não tem, na verdade, um sistema. O que a maioria dos cursos propõe, quando fala em radiestesia dentro do campo da finança, é basicamente isso, é pegar o mesmo sistema que eles estão te ensinando para fazer terapia, para escolher gráficos, para reequilibrar o ambiente e utilizar para a sua vida financeira, tá certo? E, Sérgio, qual o problema disso? O problema disso é que isso não é nenhuma técnica, tá? Na verdade, é uma adaptação bastante capenga. Porque quando a gente fala da utilização da radiestesia empresarial dentro do campo financeiro, existe uma metodologia, existe um sistema para ser empregado, para você encontrar respostas, para você fazer análises específicas, para você chegar ao sistema que será melhor empregado para uma solução. Não é simplesmente ficar correndo alguns gráficos semicirculares lá, com algumas opções de gráfico, para melhorar a prosperidade. Esse é o grande problema que eu vejo. Então, assim, esses cursos que até de um tempo para cá começaram a falar em prosperidade, na verdade, é o mesmo método que eles vão empregar para qualquer outra área da radiestesia, só que para você escolher gráficos para prosperidade. E só. E aí, para isso, você não precisaria nem desses cursos. Você pode, uma vez que você conhece um pouco a radiestesia, sair fazendo isso também. E os resultados, eles tendem a ser parcos. A segunda grande questão, e isso eu vejo muito, principalmente em grupos de Facebook, vejo também nos cursos e tudo, é a ideia do gráfico mágico. Então, muita gente, quando pensa em radiestesia para uma melhora financeira, para materializar um objetivo, alguma coisa assim, não raro, o que se ensina dentro da escola, ou o que a pessoa vai procurar, é aquele gráfico mágico. Qual gráfico que eu uso para melhorar tal coisa? Qual gráfico que eu uso para atingir o objetivo X? E aí, sem você ter uma análise do problema, sem você ver exatamente o contexto de toda a situação, também, esse método, ele pode se tornar muito precário. Ah, Sérgio, olha, até já sei. Alguém vai escrever aqui. Ah, mas uma vez um amigo meu fez um gráfico, não sei o que lá, e funcionou. Sim, funciona. 100 pessoas fazem, algumas vão ter resultados. A questão é que, nós precisamos de um sistema de trabalho que seja mais adequado, que proporcione mais melhores resultados na maior parte do tempo, tá certo? e não sistemas que se baseiam em um ou outro caso que funcionou. Aliás, disso já surge aí uma terceira questão, que é a ideia que os gráficos em si, eles trazem prosperidade, tá certo? e que isso tem se fortificado muito nos últimos anos. Por isso que você tem essa relação gráficos para a prosperidade. E aí, você vai num grupo, você fala, tô com um problema financeiro. A pessoa vai dar uma lista lá de gráficos. Ah, usa o gráfico X, usa o gráfico Y, que isso vai trazer prosperidade. Esse é um dos grandes diferenciais, né? Veja, muitas vezes, a pessoa tá numa situação difícil financeira, ela não é próspera, ela tem dificuldades, por uma série de motivos, inclusive crenças limitantes, dificuldades emocionais, falta de organização, falta de objetivos, e curiosamente, na maioria das abordagens que eu vejo de radiestesia aplicada a finanças, ninguém fala de você avaliar esse tipo de coisa. Essas e outras causas. E esse é o máximo que a gente vê muitas vezes, assim, a causa espiritual. Que é a mesma causa, às vezes, que se encontrou lá pra um problema terapêutico, é a mesma causa que se encontrou pra um desequilíbrio no ambiente da pessoa, é espiritual. Ah, não sei o que, é espiritual. A prosperidade é espiritual. Tá? Então, ficam umas coisas muito fechadas, dentro sempre dos mesmos campos. A aplicação da radiestesia empresarial, como eu falei, é um sistema, é uma metodologia. Você avalia a vida profissional, financeira da empresa, do negócio, da pessoa, sob diversas óticas, antes de pensar no meio que vai ser utilizado para a solução do problema. A ideia que gráfico traz prosperidade por si só, ela é bastante falha. pode eventualmente funcionar, tá certo? Em situações de grande necessidade. Eu utilizei lá no passado, vi outras pessoas utilizar e ter algum resultado, mas são resultados temporários. Eles não trazem uma situação de prosperidade, como nós entendemos a prosperidade. não por si só. Precisa de algo mais. E é esse algo mais que eu vejo faltar. E um outro aspecto que eu gostaria muito de discutir, que também eu vejo muito disseminado sobre a utilização da radiestesia em finanças, no mundo empresarial e tudo mais, é a ideia que a radiestesia faria o trabalho pesado. Isso a gente vê muito a ideia de que, bom, uma vez que você fez um trabalho de radiestesia, as coisas, elas simplesmente vão ocorrer, que é como se fosse uma lâmpada de Aladim, tá? Isso não funciona na prática. Tem até uma história muito engraçada sobre isso. Eu tinha um colega, tá? Um ex-colega, por sinal, e uma vez ele veio conversar comigo dando risada, né? Ele falou, não, opa, vem cá, Sérgio, vamos conversar que agora eu fiquei cabreiro com você. Eu falei, ah, por quê? Ele falou, não, porque eu tô com uma dificuldade ferrada, tô com dificuldades financeiras e tudo mais. Eu conversando com uma mulher, falei que era seu amigo, e ela falou assim, como? Você é amiga de um radiestesista e está passando problemas financeiros? Como pode? Por quê? Porque isso é parte do imaginário de muitas pessoas, que você poderia fazer um trabalho de radiestesia e magicamente as coisas acontecerem, que a radiestesia faz o trabalho pesado. E veja, na prática isso não é bem assim. A radiestesia empresarial, o método Vortex, por exemplo, que eu trabalho, de radiestesia aplicada aos negócios, é um sistema bastante completo. É um sistema que ele aponta caminhos, é um sistema que ele faz, como eu digo, uma análise bastante pormenorizada de um negócio, sob diversos ângulos, tá certo? Mas o trabalho pesado é do empreendedor, o trabalho pesado é do interessado. As coisas não vão começar simplesmente a acontecer porque você fez um trabalho de radiestesia. E sim, sim, não raro, a aplicação da radiestesia faz com que uma série de coisas se destravem. processos criativos, muitas vezes a pessoa passa a ter mais ideias, algumas coisas que estavam com dificuldade na produção, meio que começam a se acertar. Mas isso ocorre também pela própria força de vontade da pessoa de resolver, pelo empenho que a pessoa tem em solucionar o problema. A produção não corre por si só, tá? Então, esses são alguns aspectos que eu gostaria realmente muito de chamar a atenção. E eu gostaria que você refletisse sobre cada um deles, tá certo? Se você gostou desse vídeo, aproveite, se inscreva em nosso canal, deixe seus comentários, diga o que você achou, concorda, sem corda? Coloca aí, se você puder completar alguma coisa aí desse tema também, será muito bem-vindo, tá certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, e até o próximo vídeo.